Aqui é exatamente o portal de Brumadinho. Vocês estão vendo as cruzes simbolizando as mortes. Cinco anos do crime, 272 mortes e as empresas até hoje, a Vale e a Tuvissudo, não foram punidas, ninguém foi preso e ninguém foi julgado. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós estamos exigindo celeridade da justiça. O ato teve essa motivação, mas também a motivação de exigir dos governos e das próprias empresas as reparações que não foram feitas. Muitas das políticas sociais prometidas até hoje não foram realizadas. Nós avançamos em algumas legislações. O presidente Lula, por exemplo, fez agora a assinatura e a sanção da Política Nacional dos Ativos e Barragens, que eu tive a honra de ter sido relator e também autor desta política e dar garantia aos atingidos. Também nós fizemos o Mar de Lama Nunca Mais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aprovamos também uma legislação importante de mais rigor para licenciamento de barragens, especialmente de respeito à sua segurança. Mas esses avanços não obstroem a nossa luta. E hoje foi com muita tristeza que nós estamos aqui, junto com os atingidos, lutando por justiça.